Preciso de mim Preciso de ti És o ar que eu respiro Eu preciso de ti Vem, escuta as batidas do meu coração Chamando pelo teu nome Senhor Jesus Preciso de ti Sou criança de colo, não Me deixes cair Na tua santa presença, não Me deixes cair Apacenta meu coração Como o pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas Senhor, tu me amas E amivas a mente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Como o pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas Tu me amas Tu me amas Que amas Que animam somente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Jesus